Olá, muito boa noite para todo mundo. Debaixo de um céu de azul profundo, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Beona TV bordejou o Ribeirão da Figueira e chegou no porto com o sol fazendo meio-dia. E depois de entregar a boiada pantaneira para a pionada da Fazenda da Ramada, que fez a embarcação, está chamando agora a companheirada para fazer a contação de como foi vencida mais essa jornada, começando esta função novidadeira com a recitação da nossa prosa brindeira. A rasteira que o governo da China deu na cadeia produtiva da carne bovina brasileira fechando a porteira do seu mercado para a entrada do nosso produto por causa de dois casos de falsa vaca louca encontrados no rebanho nacional provocou uma derrissada geral no preço do boi que entrou para a história como uma das maiores já acontecidas desde que a primeira boiada foi desembarcada no país trazida por uma caravela lá no começo do período colonial. A partir do dia 4 de setembro, quando foi anunciada a suspensão da exportação, a rouba em São Paulo saiu de R$ 305,50 e despencou até bater em R$ 258,00 no dia 28 de outubro. Aí no dia 4 de novembro, que foi exatamente quando o embargo chinês completou dois meses, o vento mudou de lado do mercado e a cotação finalmente subiu R$ 1,00. O que aconteceu daí para frente foi uma arribada igualmente histórica que em menos de duas semanas já levou o preço para R$ 295,50. E pela atuada em que a nossa Praça Boiadeira está avançando na subida da ribanceira, esta atual pressão autista ainda tem força suficiente para continuar empurrando o carretão bem mais para frente. Pois repare a amiga pecuarista e o companheiro fazendeiro que este devorteio foi feito sem a volta do nosso freguês chinês. E ninguém tem a menor noção de quando é que o governo do gigante lá do Oriente Distante vai parar com essa enrolação e resolver a questão. O que fez o mercado mudar de direção foi uma conjuminação de situações aqui do nosso próprio terreiro mesmo, começando pelo encurtamento da oferta de gado terminada no confinamento, que era o que estava garantindo o abastecimento. Isso aconteceu justamente quando o consumidor brasileiro estava ficando um pouco mais animado. E aí, com o reaparecimento da freguesia, o açougueiro precisou buscar mais mercadoria para reformar o estoque na Câmara Fria. Mas até aquelas horas, o boi estava caindo muito mais depressa do que a carne. E a margem de comercialização do frigorífico já era uma das maiores já registradas pelo setor. E para completar a combinação subideira, o dólar está numa altura estratosférica, ao mesmo tempo em que, no dinheiro da Norte América, a rouba brasileira ficou sendo uma das mais baratas do mercado internacional, o que está atiçando a fome dos países que continuam importando o nosso produto. Juntando tudo, o resultado é que o dono do frigorífico já está ficando generoso de novo na hora de pagar, porque para ele o negócio de comprar boiada e vender carne voltou a ser altamente lucroso. De acordo com o nosso roteiro costumeiro, nessa hora certa de agora mesmo, a gente tem de fazer uma parada ligeira, mas o companheiro não precisa nem levantar do banco, porque o intervalo vai ser rápido e é já que a gente vai voltar. Aguarde-se. Logicamente que esta é uma conta muito difícil de ser feita, mas de acordo com a Embrapa, o Brasil tem hoje mais ou menos 130 milhões de hectares de pastagens com diferentes níveis de degradação. E por isso é mais do que urgente que o fazendeiro brasileiro pegue firme na empreita de recuperar essas áreas e aumentar sua capacidade de produção. Aí, para avançar mais ligeiro nesse terreiro, o pessoal da EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, está com quase tudo pronto para começar um grande estudo com o uso da integração de lavoura pecuária e floresta plantada para fazer esse serviço de recuperação de pasto degradado na região do Cerrado. Pois então, para adquirir informação a respeito de como é que isso vai ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Fernando Franco, pesquisador da EPAMIG, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Boa noite, Fernando. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite, Sidney. Obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de estar virtualmente contigo. É uma satisfação. Ô, Fernando, pensando só no Cerrado Brasileiro, de que tamanho é a área de pasto degradado que a gente tem nessa região? Ô, Sidney, se pensarmos o Cerrado como um todo, em torno aí de 204 milhões de hectares. Desses 204 milhões, temos aproximadamente 50 milhões com pastagens. É um número expressivo. Agora, o mais expressivo ainda é o quanto destas pastagens estão em algum nível de degradação. estimamos que aproximadamente 25 milhões de hectares, hoje, com pastagens no Cerrado, produzindo abaixo da média nacional, ou seja, em níveis altos de degradação. O número é bastante expressivo. Muita coisa mesmo. Agora, qual é a ideia básica desse estudo que a IPAMIG vai fazer sobre recuperação de pasto degradado? O nosso projeto, Sidney, ele engloba duas áreas. Uma área de pastagem plantada degradada e uma outra área de uma pastagem em sistemas silvopastoril. Essa área de pastagem degradada, a gente chamou de ensaio 1, onde nós iremos testar aí diferentes sistemas de produção. Então, pastagem, recuperação de pastagem solteira, recuperação de pastagem por meio de integração lavoura-pecuária e também lavoura-pecuária e floresta. E no ensaio 2, onde trabalharemos sistemas de silvopastoril implantados em 2010, 2009, 2010, nós iremos fazer um desbaste do componente florestal visando a retomada de produtividade satisfatória dessas pastagens estabelecidas aí há mais de 10 anos. Ô, Fernando, onde é que esse estudo vai ser feito e por que essas áreas foram as escolhidas? Então, nós temos a IPAMIG como empresa de pesquisa do estado de Minas, possui diferentes campos experimentais e dentre esses campos experimentais há peculiaridades de cada região. Então, nós iremos trabalhar aqui no Triângulo Mineiro, no campo experimental Getúlio Vargas, situado aqui em Uberaba. Trabalharemos no campo experimental Sertãozinho, que fica localizado no município de Patos de Minas e também trabalhamos no campo experimental de Santa Rita, que fica lá no centro-oeste mineiro, em Prudente de Moraes. E aí nós estaremos, então, já abrangendo três regiões do estado para avaliar essas diferentes formas de recuperação das pastagens. Agora, como é que vai ser o manejo da área nos terrenos onde ainda não existe integração? Nessas áreas, nós iremos, primeiro, trabalhar com os processos de correção do solo, preparo de solo com correção e calagem, assim como descompactação desses solos e aí todos os tratos culturais necessários para a implantação dos sistemas. Nos sistemas que serão pastagens solteiras, nós iremos, então, ressemear a forrageira. Nos sistemas que serão lavoura pecuária, iremos semear o milho consorciado com a pastagem. E nos sistemas ILPF, semearemos o milho consorciado com a pastagem e plantaremos em renques de linhas simples o Corímbia citriodora, no espaçamento para o componente arbóreo de 20 metros entre linhas e 1,5 a 2 metros entre plantas. Então, teremos um sistema com árvores, um espaçamento bastante amplo para possibilitar os tratos culturais na entrelinha desse componente florestal. Fernando, agora falando assim no geral, como é que a integração da lavoura, da pecuária com outras atividades, como a lavoura e a floresta plantada, pode ajudar na recuperação das áreas degradadas? Sidney, é importante a gente comentar o porquê que essas áreas de pastagem se degradam. Invariavelmente, elas se degradam em função da exaustão dos nutrientes, da disponibilidade de nutrientes. Então, são pastagens que foram estabelecidas aí na década de 80 e, por meio de um manejo com não reposição ideal dos nutrientes para essas pastagens, elas foram se degradando ao longo do tempo. Portanto, são solos hoje que apresentam uma taxa de rebrota bastante baixa, presença de plantas infestantes em um nível muito alto e, no pior grau, falta de nutrientes, principalmente deficiência em fósforo, em algumas áreas deficiência em potássio, e o mais grave é a degradação física do solo, que aí nós começamos a ter problemas de compactação de solo, escoamento superficial de água e o aparecimento de processos erosivos. Então, quando a gente fala que nós vamos recuperar essa pastagem por meio da integração, nós estamos utilizando outros componentes, por exemplo, o agrícola e o florestal, para promover a recuperação daquela pastagem. Nós temos aí, Sidney, de pronto, a necessidade da correção desse solo para a implementação de uma nova cultura. E essa nova cultura, o que nós estamos recomendando? No nosso projeto, nós trabalharemos com milho. A exigência nutricional do milho é um pouco superior à da forrageira. Portanto, iremos adubar esse plantio, essa semeadura de milho, iremos colher esse milho, amortizando os custos desse fertilizante e sementes, por exemplo, e aí teremos ainda um residual no solo de nutrientes, por exemplo, fósforo, potássio. E aí nós estaremos, então, ressemeando essa forrageira. Então, um benefício que é muito palpável é a amortização do custo da recuperação da pastagem por meio da venda dos grãos. Se pensarmos o componente florestal, nós teremos aí nessas áreas, um dos benefícios do componente florestal a essa pastagem reestabelecida será, por exemplo, as barreiras quebra-vento, reduzindo a evapotranspiração dessas pastagens. Então, nós temos uma sinergia entre os diferentes componentes. E visando, Sidney, a cada integração de diferentes culturas e diferentes espécies, buscarmos a sinergia entre esses componentes. Muito bom. Esse assunto é fascinante, né, Fernando? Então, a gente vai procurar aí, na medida do possível, acompanhar esse experimento de vocês e a gente volta a falar quando tiver algum resultado, porque a gente acha que esse é o futuro da agropecuária brasileira, né? Muito obrigado pela sua participação, Fernando. Um grande abraço para você e dar um abraço em toda a turma aí da IPAMIGA. Até a próxima. Um abraço, Sidney. Estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Se o amigo quiser levantar por um momento para assuntar no fogão o cozimento do feijão, dá tempo, mas carece de ser ligeiro, porque é já que a gente vai voltar. Tirar a boi de arribada, pegar um oito na roçada, amansar a vaca enfesada, engordar direito uma boiada, para tudo isso a gente dá jeito. Mas quando o serviço exige outras sabedências, como o perfeito entendimento do funcionamento do mercado, não adianta ficar fazendo penitência. E o melhor é consultar logo um especialista participando aqui da nossa conversa com o analista. Olá a todos, boa noite. Hoje, vamos falar rapidamente sobre o mercado do boi gordo nessa terça-feira, dia 16 de novembro. Nós temos observado um mercado bem firme. Normalmente, o primeiro dia da semana, a gente pode considerar, em função do feriado nacional, no dia 15 de novembro, o mercado do boi gordo firme. Tomando como referência a Praça Paulista, houve uma alta de R$ 8,00 na condação do boi gordo, frente à última sexta-feira. E o boi gordo, na Praça Paulista, volta a bater os R$ 300,00 por arromba, preço bruto e a prazo. Destacando também, a gente pode direcionar ali para o triângulo mineiro, que houve uma alta de R$ 17,50 na comparação feita dia a dia, voltando aí para a casa de R$ 298,00 no preço bruto e a prazo. E, no mais, Goiás, na região de Goiânia, em torno de R$ 15,50. Podemos destacar também Tocantins, com uma alta de R$ 15,00, frente à última sexta-feira, tanto para a região norte quanto para a região sul. Então, o cenário geral é de preços firmes. Os frigoríficos continuam aí na briga da matéria-prima, encontrando aí dificuldade de boiadas terminadas. E também tem aumentado o ímpedo por parte dos frigoríficos, em decorrente da sozumidade de final de ano, das festividades final de ano, melhorando o consumo no mercado doméstico. Então, é isso que nós temos para abordar no mercado de boi-gordo hoje. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. E nesta terça-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o leilão virtual Fazenda Conceição. Serão ofertadas 200 novilhas prens ou solteiras, meio-sangue e 3 quartos girolando. E para adquirir mais informações a respeito desta pista, o companheiro pecuarista pode ligar para o telefone 34-3311-7002 ou mandar uma mensagem para o WhatsApp número 34 também, 99644-0178. E veja a seguir, não tem mais gado terminado em lugar nenhum do Brasil inteiro e com o comprador fazendo fila na porteira, pedindo favor para o fazendeiro, a nossa Praça Boiadeira continua desembestada na subida da ribanceira. O Terra Viva, a DBA na TV, recomeça dentro de instantes. Aguarde. E estando o carretão quase entrando no trecho mais derradeiro do Estradão, a gente chama a atenção do companheiro boiadeiro para a recitação do fato que se deu com o boi gordo no mercado e o modo que tem variado a sua cotação. E de novo a gente vai ter de ser ligeiro no serviço porque com o sumiço do gado terminado por motivo de esvaziamento do confinamento, não tem mais boi gordo nem para remédio em lugar nenhum do Brasil inteiro. Aí por causa desta reviravolta na situação, os compradores que até outro dia estavam dando demonstração de valentia, hoje estão fazendo zoeira na frente da porteira, disputando quase no tapa o muito pouco ou quase nada que sobrou de mercadoria. E o resultado foi que o carretão está cada vez mais largado e desembestado no rumo de subida do Estradão. Tanto que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 28 das 32 regiões pesquisadas em todo o país e em todas essas praças a arroba subiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi logo para R$ 295,50 e a vaca para R$ 271,00 a prazo e livre do fundo rural. No Rio de Janeiro, o macho pulou para R$ 285,50 e a fêmea também para R$ 271,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi passou para R$ 295,50. No norte do estado, o macho está saindo por R$ 285,50 e a fêmea por R$ 276,00. Na região sul, o boi avançou para R$ 287,50 e a vaca para R$ 278,00. No Triângulo Mineiro, o macho subiu para R$ 293,50 e a fêmea para R$ 271,00. No Espírito Santo, o boi vale agora R$ 276,00. No sudeste da Rondônia, os preços novos são R$ 276,00 para o macho e R$ 261,00 para a fêmea. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o boi melhorou para R$ 271,00 e a vaca para R$ 258,00. No sudoeste do estado, o macho aumentou para R$ 271,00 e a fêmea para R$ 261,00. Na região sudeste, o boi arribou para R$ 266,00 e a vaca para R$ 256,00. No norte, Mato Grossense, o macho custa R$ 276,00 e a fêmea R$ 258,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi está a R$ 292,50 e a vaca a R$ 280,50. Em Dourados, o frigorífico paga pelo macho R$ 295,50 e pela fêmea R$ 280,50. Em Três Lagoas, a referência para o boi é R$ 290,50 e para a vaca R$ 266,00. No noroeste do Paraná, o fazendeiro está vendendo macho por R$ 295,50 e fêmea por R$ 276,00. Em Goiânia, a capital de Goiás, o preço mínimo do boi é R$ 285,50 e o da vaca R$ 266,00. No sul do estado, o macho está sendo negociado a R$ 280,50 e a fêmea a R$ 266,00. No norte do Tocantins, ninguém compra boi por menos do que R$ 276,00 e vaca por R$ 263,00. No sul do estado, os valores atuais são R$ 271,00 para o macho e R$ 261,00 para a fêmea. Em Marabá, no Pará, o boi encareceu para R$ 271,00 e a vaca para R$ 261,00. Em Redenção, a conversa começa em R$ 258,00 para o macho e em R$ 251,00 para a fêmea. Em Paragominas, o que está sendo falado para o boi é R$ 272,00 e para a vaca R$ 263,00. No sul da Bahia, o macho está por R$ 287,50 e a fêmea por R$ 279,50. No oeste baiano, o boi foi promovido para R$ 278,00. Em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul, o macho alcançou agora R$ 10,05 por quilo vivo, o que corresponde a R$ 301,50 por arroba. A fêmea está valendo R$ 9,55 o quilo ou R$ 286,50 por arroba. A verdadeira serventia dessas modernagens foi de criar engrenagens para pôr meu coração debaixo de uma prisão. E a minha alma, antes regateira e hoje apartada de antiga calma, só padece. Se eu tivesse alguém a quem apelar ou algum anjo para quem rezar, que eu soubesse que fosse mesmo me ajudar, eu faria uma prece para pedir que ele me tirasse daqui agora e me levasse embora, para qualquer lugar onde eu pudesse deixar de ser um vassalo humilhado que vale menos do que um cavalo. Essas trovinhas tiradas da Lida e das situações cotianas da vida, que a gente recita todo dia no arremate do programa, foram reunidas e selecionadas e publicadas no meu novo livro, o Versinhos de Caipira, Interou os Quatro, o quarto da minha Lida Versejadeira, que eu lancei no meado do ano presente e já deu uma volta e meia no chão do sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros. Se o amigo ou a amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio.com.br, ou ainda campear meu nome lá no Facebook e chamar para prozear. E com a peonada já montada e preparada para voltar para o eito, a comitiva anuncia a sua despedida do povo aqui desse sertão, mas já deixa acertada e prometida a volta do Terra Viva, DBO na TV para amanhã, às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então. Um abraço para todo mundo e até mais 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 um abraço para todo